O Cate Radim é da Ordem Sub-Halvete Gerrari E já há 6 anos, 6 ou 7 anos, estamos juntos na empreitada aqui do evento Nova Consciência Também juntos no trabalho da iniciativa da Paranidade das Religiões, da URI Da qual o Sheikar Draghi é membro do Círculo de Cooperação de São Paulo E a Ordem Sub-Halvete é da Turquia, não é Sheikar Draghi A programação do Sufismo começa hoje a partir da tarde no Auditório 2 do Motiva E vai se estender até a terça-feira pela tarde também Hoje à tarde, segunda manhã e tarde e na terça-feira no período da tarde Isso tudo no Auditório 2 do Colégio Motiva Convidamos ele que está me voltando aqui ao evento Nova Consciência Com grande alegria para nós Um irmão nosso, conflito de construção espírita, cristão espírita E coordenador do movimento Paz pela Paz em João Pessoa O Almir Laureano O Almir é uma dessas pessoas que tem um compromisso grande com esse trabalho de aproximação e difusão da paz Vai estar organizando junto com outras, uma série de entidades Agora no final de março, entre 23 e 24 de março, em João Pessoa Um evento que vai tratar sobre o respeito à vida, direitos humanos, entre coisas Ele pode dar um toque depois no final O grande nosso querido Almir O Almir Laureano vai estar também participando do evento sobre filosofia perene O segundo encontro sobre filosofia perene Com um tema sobre consciência e inconsciência Que vai acontecer na segunda-feira à tarde Lá nos auditórios do Colégio Motiva Convidamos para também compor a mesa Ele que está vindo pela primeira vez aqui à Campina Grande Aqui representando oficialmente Uma tradição na qual consideramos como genuinamente nacional O Rui Fabiano Rabelo Da União do Vegetal O Rui Fabiano vem de Brasília E estará nos honrando em várias atividades Não só nessa mesa Terá também uma palestra Onde estará tratando sobre o dever O cristianismo reencarnacionista Estará participando também hoje à tarde Num evento paralelo sobre encontros com as plantas sagradas Aqui no Ministério do Paulo Pontes De uma mesa Sobre a temática Já que também tem como sacramento A Ayahuasca Então vai estar junto com os irmãos do Santo Daime Um antropólogo e mais um Aliás, dois antropólogos Trabalhando a temática E finalmente, para compor a mesa Aliás, finalmente não Ainda temos uma representação O nosso querido Cigano O mestre da tradução cigana Virgílio Vassala Virgílio é presidente Da Associação Cigana do Nordeste Concede em Pernambuco E já há alguns anos Nos agracia com sua presença E através de sua presença Com a tradição cigana Temos uma representação também Compondo essa mesa Que da Ordem da Amorque Que é o movimento A Ordem Rosa Cruz Que viria o senhor Antônio de La Maria De Pernambuco No entanto, ontem Nos comunicou A impossibilidade de aqui participar E informou que teríamos uma representação Da Amorque aqui de Campina Grande De João Pessoa Estaria presente Como a pessoa ainda não se apresentou Se estiver aqui Pode nos procurar Para nós Informarmos ao coordenador dos trabalhos O Sheikhan Hagip A sua convocação para a mesa Finalmente Antes de passar a coordenação Sheikhan Hagip É só uma informação Que agora pela manhã Vão estar ocorrendo Nos diversos outros locais As atividades paralelas O início do 15º Simpósio De Terapias Alternativas Isso lá no Colégio Alfredo Dantas O início do 19º Aliás, do 9º Encontro para Consciência Ecológica O evento de Ecologia Que se estenderá Por todas as manhãs Até a terça-feira O 8º Encontro de Ateus E Agnósticos Está iniciando hoje Tem continuidade à tarde Amanhã também Manhã e tarde E encerra na segunda-feira Pela manhã O 3º Anime Cult Que é um evento Que está acontecendo Eles lá no Motiva Juntamente com o Encontro de Ateus O 1º Fórum Cristão Socialista Libertário Esse vai estar iniciando Também no Colégio Motiva Auditório 7 Agora pela manhã Já iniciou, aliás O Encontrinho Que é o Encontro Encontrinho para as crianças Vai estar sendo aberto Também agora pela manhã À tarde Temos O início de outras atividades Vai ter o Encontro das Plantas Sagradas Que eu já vim de ler aqui No Miniteatro Paulo Pontes O 6º Encontro Sobre a História Paraibana Esse vai estar no Museu de Artes Assis Jatobriã À tarde O 6º Seminário Sobre Massagens Esse no Colégio Alfredo Dantas No Auditório 1 À tarde O 1º Encontro de Narcóticos Anônimos Esse é o evento Que vai estar ocorrendo No Colégio Alfredo Dantas Auditório 3 A continuidade do Encontro de Ateus E Agnósticos Lá no Colégio Motiva O início Do evento Vai ser o 6º Encontro Da Ordem Surf Ralvete Gerrari Que eu aqui mencionei Isso lá no Colégio Motiva À tarde O início Aliás O início do 3º Fórum De Cultura Popular Vai ter uma parte com mesas E parte com apresentações De cultura popular E artística Que são shows Lá aqui no Parque Evaldo Cruz Mas a parte de fala De discussão Vai ser no Colégio Motiva Iniciando hoje à tarde O encontro sobre mística O primeiro encontro Sobre mística e militância Nos movimentos sociais Nós estaremos aqui Pela primeira vez Apresentações de vários organismos Como o MST Entre outros Também se inserindo No evento Nova Consciência A continuidade do Fórum Cristão Socialista No Motiva O Encontrinho E o início Do Rock e Cultura Que é um evento Do Rock na Consciência A parte de fala De discussões De temas E palestras Estarão acontecendo No CULCA Antigo Céu Que era o centro De universidade de educação Lá no sul de velho Então Sem mais delongas Passa a coordenação De trabalho Nosso querido Cheque Ragip Bom dia a todos É uma satisfação Novamente estar aqui Com vocês Participando Desse evento Tão incrível Tão fantástico Que é a Nova Consciência E principalmente Coordenando Tendo a honra De coordenar Uma temática Como essa Que é a cultura De paz E respeito A universidade É um assunto Muito atual Como Acredito que A maioria de vocês Tem acompanhado O noticiário Nacional Internacional E espero Espero que No decorrer Dos trabalhos Aqui A gente consiga Todos nós Formar uma Uma ideia Um conceito Que nos permita Discernir No mundo No mundo De hoje O que Realmente É esse Respeito A diversidade E que Relação Isso tem Com a dita Liberdade De expressão Quando é que Esses pontos Esses assuntos Se tocam Quando é que A liberdade De expressão Se torna Uma liberdade De agredir E como Isso poderia Ser evitado Para começar Os nossos trabalhos Eu passo Aqui a palavra Para o senhor Almir Lariano Que é coordenador Do movimento Internacional Pela Paz Conhecido como Move Paz Aqui no Brasil Que é uma entidade Que desde 1971 Tem produzido Eventos Para promoção Da paz Como Caminhadas Pela Paz Foi um dos pioneiros Do movimento Pelo desarmamento E é responsável Pelo programa Paz nas escolas Como nós temos A programação De quatro oradores Nós estaremos Dividindo o tempo Aproximadamente Em 20 minutos Para cada orador E para deixar Um espaço Generoso No final Que acredito Que haverá Muitas perguntas E temas Relevantes Para serem debatidos Então nesse momento Eu passo a palavra Para o senhor Almir Lauriano Bom dia a todas E a todos Bom dia a todos Da mesa Agradecer o convite Da coordenação Do Nova Consciência Para estar aqui Mais uma vez E é com muita alegria Dizer que nós Coordenamos o Movi Paz No Estado Paraíba Ajudando Na Comissão Nacional E temos a alegria De ter o nosso Coordenador Nacional O professor Clóvis Nunes Movi Paz A sede Do Movi Paz É em Feira De Santana E Clóvis Já esteve aqui Também No Nova Consciência Em várias Edições Quando nós Começamos a Manipular As nossas ações Em direção A paz Sentimos uma dificuldade Inicial De defini-la Há uma dificuldade Muito grande Para o ser Definir o que é paz No entanto Quando ela É necessária Quando ela É significativa Nós sabemos O significado Que ela alcança Que ela tem A nossa sociedade Ainda Não conhece Principalmente Aqui no Ocidente Mas a sociedade Planetária Tem muita dificuldade De entender Os pressupostos Da não violência A não violência É como se fosse A operacionalização Da paz Para nós A percepção Do Movi Paz Com relação A paz É que ela Não está Em algum lugar Não tem um lugar Onde a gente Possa encontrar A paz Geralmente Nós dizemos Na igreja No centro espírita No Nova Consciência Em qualquer lugar Em que a gente Esteja Esteja Com harmonia A nossa percepção É que isso não é paz Isso é fruto Da paz É o efeito Da paz Para nós Paz Não é o Contrário De paz Não é guerra Morte O contrário De paz Para a nossa percepção É inécia Porque paz É um profundo movimento E Com essa base O nosso trabalho É E o nosso entendimento É de que a paz É uma construção Não tem como a gente Encontrar a paz Ali Em algum lugar E pode estar Em todos os lugares Desde que seja Construído Esse movimento De construção Ela só pode ser Segundo a nossa percepção Através da construção Nenhuma entidade Seja ela internacional Local Poderá realizar Ou estabelecer A harmonia A paz De modo individual Sozinha Solitária E isso nós Começamos a perceber Dado o tamanho Que a violência Tem chegado Com as suas variadas Matizes Tem abrigado Em cada Canto Neste planeta Que ficamos Aturdidos Como é que a gente Chegou Com uma civilização Tão inteligente Chegou A um ponto Desse A ponto De Yuri Gagarin Quando saiu Da atmosfera Foi o homem Que mais chegou Próximo A lua E o primeiro A sair Mais distante Em plena Guerra Fria Quando retornou Os repórteres Russos Queria Certamente Ter A primazia Das primeiras Entrevistas Para também Atender O apelo Da manutenção Da guerra Fria E aí Ao entrevistar O conterrâneo Pergunta assim Yuri O que é que você Tem para dizer Para o povo Russo Dessa sua Espetacular Viagem Para fora Da terra E ele Pediu Desculpa Aos conterrâneo Porque do lugar Em que ele Chegou Mais distante Da terra Ele não Dava para fazer A separação Onde era A Rússia Onde era Estados Unidos Não dava Para ele Então ele Então ele Pediu Desculpa De lá De cima Não dá Para a gente Fazer Essa separação De cima É fácil A gente Perceber Que precisamos Conviver Com a Diversidade Mas quando nós Estamos Embaixo Quando nós Por isso Aquela passagem De Jesus Subir a montanha Para poder A gente Ter uma visão Uma percepção Mais aprofundada Quando nós Estamos No planalto Realmente Fica difícil Na planície Fica difícil Por isso A gente precisa Subir Um pouco Subir a nossa Consciência Para perceber E aí fica Mais fácil Para a gente Perceber Que somos Iguais E a nossa Semelhança É Nas diferenças Nós somos Semelhantes Nas nossas Diferenças Cada ser humano Ele é Original Ninguém É igual E Procurar Entender isso Talvez seja Um caminho Desse terceiro milhão Do respeito Às diferenças Então o mundo Realmente Tem se esforçado Muito Para poder Compreender As raízes As causas A violência Mas apesar Dessa busca Ela vem Numa velocidade Tão fantástica Que Na maioria Das vezes Nós nos achamos Impotentes E fracassados Mesmo que estejando Com boa intenção E trabalho Isso porque Fazemos isso De forma isolada O crime É organizado Um celular De um presídio Ele organiza Junta Faz uma grande Organização E atua Diz que Diz que Na abertura O bispo O bispo Bem aberto Bem Ecumênico E nós Estamos Começando a perceber Que a inteligência Humana Está começando Também Até essa percepção De que se nós Não nos juntarmos Ficarmos com a visão Fragmentada Sem ter a percepção Da interesa Que tudo Nos afeta Isso vai trazer Uma grande dificuldade Para esse processo De mudança Mas estamos Num caminho certo As pessoas Não devem se sentir Fracassada Porque De certa forma Nós estamos Fazendo a nossa parte Mas precisamos Ter a coragem E a ousadia De nos juntarmos Essa talvez Seja a maior tarefa Se juntar Juntar talentos Juntar Percepções Diferentes E Construir a sociedade Que a gente Então almeja E ansia Só que Nós vivemos Em profunda crise Crise e medo Hoje Talvez seja Os instrumentos Da sociedade Tecnológica Mais eficaz Para nos fazer Com essa sensação De impotência Na construção Da paz Crise Tem uma ascensão Fabulosa Da Do aumento Da violência Urbana Da violência Do campo A legalização Do aborto Sem a compreensão Respeitando As pessoas Que pensam Diferente Mas a legalização Do aborto Tem trazido Muita dificuldade Para o planeta Porque os seres E aqui a ciência Já prova Que desde o feto Até a sua velhice Até o retorno Ao plano espiritual É vida E muitas Muitas pessoas Admitem o aborto Porque De forma Clandestina As mães Têm morrido Por falta De atendimento E nós Acreditamos Que Eu acho Que deveria Ser resolvido Essa Essa dimensão De assistência As mães Que a sociedade Não se junta Não compreende A profundidade Do problema E aí fica mais fácil Matar Retirar o feto E atingir a vida E isso tem prejudicado Muito Essa construção Da paz Porque tem produzido Milhões de seres Com ansiedades E crises A violência Em todos os seus matizes Tem trazido A prostituição infantil É uma delas Tem crescido Enormemente No nosso planeta Só no Brasil 10% Do nosso PIB É para manter A violência No estado Em que ela está aí Precisamos Alcançar Um nível De inteligência Que possamos Reverter Essa Esse prejuízo Em nossa nação Para que possa ser Carreado esses valores Para as questões Sociais Mais profundas Que necessitamos E somente Uma construção Pacífica Que não é De inércia Mas de profundo movimento Nós achamos Que As crises Poderão ser vencidas Se a gente começar A respeitar A percepção do outro Aquele que pensa Diferente de mim Ele não é divergente Ele pode ser Pode trabalhar Numa dimensão comum Eu me lembro De uma história De uma pessoa Que estava passando Uma crise Como todas as dimensões Da nossa sociedade Estão passando Crise É crise na família Segundo o capra No ponto de mutação É crise de desemprego Crise de violência É crise de combustível Ele disse É uma crise análoga Mas ele chega A uma conclusão De que todas essas crises É fruto de uma única crise A crise de percepção A percepção de Bush Com relação a ser Um protetor do alto Para o planeta Querendo matar o semelhante Do outro lado Do planeta Ele tem essa percepção E essa sua percepção Está levando a morte A destruição E a manutenção Dessa crise internacional Então tem uma pessoa Que tinha uma crise existencial Essa pessoa Ele tinha uma crise existencial Porque Ao nascer O pai dele Colocou um nome Um nome assim Diferente Mas E o nome que o pai Colocou foi Inacreditável Então ele ficou Com muita dificuldade De viver E sempre estava Com uma crise Existencial Que Por carregar esse nome Parecia uma cruz Então Quando ele estava Para lá Ele achava Que Como foi informado Que ele já estava Para desencarnar Alguma coisa Uma doença Ele chamou a esposa E disse Minha filha Eu queria que você Me ajudasse Um ano Eu carreguei esse nome Durante todos esses anos Não foi fácil Mas agora No período Que eu estou voltando Eu gostaria que você Sepultasse comigo Esse nome Sepulto comigo Não coloque Meu nome lá Coloque alguma coisa Que possa representar O que eu fui Qualquer coisa Que você quiser colocar Coloque Mas não bote esse nome E a esposa cumpriu Quando ele morreu Colocou lá Aqui já é um homem Que durante 30 anos Foi apaixonado Por uma única mulher E as pessoas passavam A dizer Inacreditável É exatamente A sensação Que a gente tem A violência Está tão grande Que a gente acha Inacreditável Que possa fazer Alguma coisa Que vim aqui Para o Nova Consciência É possível fazer Alguma coisa É inacreditável Mas é possível É inacreditável Que a gente possa Mudar esse estado De coisa Mas é possível A física quântica Moderna Revela uma lei Que é fantástica A lei das possibilidades Nós somos os construtores Dessas possibilidades Então apesar De inacreditável Que possa parecer Que a humanidade Possa alcançar Uma nova dimensão Mas essa lei Fantástica Das possibilidades Existe E nós podemos fazer Que elas ocorram É inacreditável Que a família Possa resgatar Os valores perdidos Mas é possível É inacreditável Que uma pessoa Possa ser apaixonada Por 30 anos Por uma única mulher É inacreditável Mas é possível É possível A gente fazer Um mundo melhor É possível A gente estar aqui É inacreditável A gente estar junto Com tantas pessoas De diferentes lugares Mas foi possível Estar aqui hoje de manhã Se a gente foi possível Estar aqui hoje de manhã Para conversar sobre isso É possível fazer Alguma coisa Também sobre isso Viver hoje É um desafio Da estabilidade Na instabilidade Porque nós queremos Estabilidade em tudo Inclusive da própria Violência Mas como a própria vida É um profundo movimento Nós estamos Nós somos seres mutantes Graças a Deus Nós somos seres mutantes E por essa função Nós podemos construir A sociedade que queremos Agora uma coisa Que a gente precisa É que nada pode ser feito Sem a construção interior Vivemos destruindo O nosso planeta Porque desconhecemos Que somos A própria natureza Se nós perguntarmos Aos nossos filhos Aos nossos netos As nossas crianças Que estão em todas As escolas do nosso país Perguntar Me mostra a natureza E ela vai mostrar Um animal Vai mostrar uma planta Mas nunca vai mostrar Com convicção De que ela é a natureza Nunca Porque ela desconhece Isso Não aprendeu Por isso destruímos A própria natureza Destruindo a nós próprio Falta de cultura De paz ambiental Essas diferenças Que são causadas Pelas questões sociais Onde poucos Tem muito E muitos Tem muito pouco Também nós começamos A sentir Os efeitos dele Pela poderosa Força da violência Só no nosso país A cada ano Morre em média 35 Só de homicídio 35 mil homicídios Por ano E a gente Fica A sociedade Inclusive Teve uma oportunidade Do referendo Aí sabe o que a sociedade Diz Esse problema é de Lula Não vou voltar Por causa de Lula No entanto Não estava preocupado Com 35 mil mortes Que ocorrem E continuarão ocorrendo Se a gente Não tirar Não rejeitar A arma E a arma Está aí matando Aumentou o número Depois do referendo Porque nós Não fomos capazes De entender Que Essa falta De cultura De paz social Precisa ser Aprofundada A Organização Mundial de Saúde Revelou Que No mundo A cada ano Em média 1 milhão E 600 mil Pessoas morrem Metade disso 800 mil Pessoas Morrem Através De suicídio Um sinal Manifestando Revelando A falta De cultura De paz Interior E daí Tudo nasce Por isso A ideia Do Move Paz Que tem uma ideia Correlata Com todas as instituições Que trabalham Pelo bem É de que Nós precisamos Ter um olhar Muito profundo Com relação A mudança No setor Das nossas escolas Para vocês terem uma ideia Vou fazer uma pergunta aqui É uma pergunta Muito simples Quem foi que já conjugou Na sua infância Na sua escola O verbo Pazear Levante a mão Quem Agora quem conjugou O verbo Bater Matar Esporar Dar Levante a mão Por favor Todos Todos nós Nós somos Produto de uma sociedade Violenta Uma Educação Entre aspas Que está a serviço Para o mercado De trabalho Claro que o mercado De trabalho Precisa de qualificação Mas Essa qualificação Teria que estar agregado A valores humanos Que está distante Das nossas escolas Nós não estamos Culpando secretário De educação Pessoas Não estamos Culpando ninguém A questão é que É histórica É cultural Nas nossas escolas Nós não aprendemos A respeitar o outro E precisamos fazer isso Para fazer isso Precisamos ter coragem De mudar E para mudar Não é fácil Porque nós Queremos permanecer Com o nosso ponto de vista Para uma realidade Geralmente nós dizemos O meu ponto de vista É esse meu amigo Como se o ponto de vista Dele fosse O ponto de vista Da realidade Mas aprendemos Inclusive no livro O ponto de mutação Capra faz um aprofundamento Sobre isso Uma realidade Para ser próximo Da verdade Terá que manifestar Não só um ponto de vista Mas talvez Todos os pontos de vista Que sejam necessários E para manifestar Essa verdade Precisamos Trabalhar Conviver Interagir Respeitar E se sentir feliz Com o ponto de vista Dos outros No dia em que A nossa sociedade Estiver preparada Para respeitar O ponto de vista Dos outros E trabalhar Como Francisco de Assis Que lá no seu grupo inicial De trabalho De amor Ele criou Dois princípios Para nós É cardeal O primeiro princípio Da insuscitibilidade Uma sociedade Que precisa conviver Com o diferente Tem que ser Uma sociedade Que não seja Com tudo Ele fica chateado Com qualquer opinião Ele sai da reunião Qualquer opinião Ele deixa a dimensão De trabalhar É insuscitibilidade E o outro princípio É inofendibilidade Que a opinião Dos outros Que a dimensão Dos outros Não é uma ofensa Para nós Então esses dois princípios São cardeais Para Francisco de Assis Certamente será Como é um princípio Universal Será para a sociedade Que quer viver De forma Unida Mas Com cores diferentes Com pessoas Que pensam diferente Talentos Que são diferentes Mas que somam Para uma sociedade Que a gente deseja construir Que Deus possa nos abençoar E que nesta manhã Nós possamos aqui Refletir sobre tudo isso Obrigado pela atenção Agradecemos as palavras Do senhor Almir Laureano Eu gostaria antes de passar A palavra para o próximo Ressaltar um aspecto Que ele lembrou muito bem Que as religiões Elas Na realidade As diferentes religiões Elas tem seus princípios Nos seus fundamentos Na sua base O incentivo A tolerância O respeito Ao direito A capacidade de perdoar E de conviver em harmonia No entanto Nós religiosos Muitas vezes Não somos capazes De seguir Essa orientação Que as religiões Nos dão E Nos últimos anos Tendo participado Dos esforços Lá em São Paulo De diálogo interreligioso Pela URI Que é a iniciativa Das religiões unidas A gente tem percebido Que o caminho Talvez para superar Essa dificuldade Seria direcionar A nossa atenção Para os pontos Em comum E não para as divergências Normalmente O que afasta Os diferentes Seguidores Das diferentes religiões É justamente A ênfase Na divergência E na tentativa Talvez De impor ao outro A sua percepção Do fenômeno espiritual Da realidade espiritual Isso realmente afasta Mas no entanto Diferentes religiões Estão no mesmo ambiente Convivendo na mesma cidade No mesmo país Enfrentando dificuldades Muito parecidas Como cidadãos E com propostas De solução Das respectivas Religiões Semelhantes Talvez a saída Para que As religiões Possam de uma maneira Mais efetiva Contribuir Para a redução Da violência Seria Nos esforços De diálogo Interreligioso Nos colocarmos Como cidadãos Que tem uma orientação Religiosa Buscando identificar Os pontos em comum Que caminham Na direção Da construção De uma cultura De paz Talvez seja por aí Uma possibilidade De conseguir Um sucesso Um pouco maior Na sequência Aqui a gente Vai passar a palavra Para o senhor Rui Fabiano Que Representando A União Do Vegetal Que é uma organização Que tem como tradição O uso do sacramento Da OASCA A sede Da União Do Vegetal Em Brasília O senhor Rui Fabiano Ele é jornalista E está aqui Na nova consciência Pela primeira vez Então com a palavra O senhor Rui Fabiano Inicialmente Eu quero Agradecer A oportunidade Desse convite E Também Cumprimentar Os responsáveis Por esse evento Que eu considero De grande importância Para Essa busca Essa construção Da paz A União Do Vegetal Quero dizer Inicialmente Umas palavras Chama-se Centro Espírita Beneficiente União Do Vegetal É uma religião Que se originou Na Amazônia Há 45 anos E tem uma Fundamentação Cristã E reencarnacionista Está organizada Em praticamente Todos os estados Em todos os estados Do Brasil Inclusive aqui Na Paraíba Em Campina Grande João Pessoa E Somos também Uma instituição Que busca Essa construção Da paz A paz Ela É fruto Exatamente Do que O temário Dessa mesa redonda A paz E o respeito A diversidade A natureza Ela é Biodiversificada Ela não é Uniforme Nem Nem estandardizada Então O próprio criador Optou por esse perfil Biodiversificado E o ser humano Está dentro Dessa Desse princípio De biodiversidade Não somos Idênticos Somos semelhantes Mas somos Cada um de nós É único Então a paz Ela só se dá Dentro da compreensão Dessa multidiversidade É impossível Imaginar Uma paz Imposta Por uma potência Que quer Uniformizar O planeta De acordo Com o seu ponto De vista O seu modo De ser Nós há Algumas décadas Convivemos Dentro de um Contexto Geopolítico Em que se busca Impor O que se chamou De American Way of Life O modelo Americano De vida E isso Tem gerado Muitas violências Isso também Não é uma novidade Na história humana Porque a história Dos impérios Políticos Na humanidade É uma história Que se reproduz Nessa tentativa Violenta De eliminar A diversidade De Eliminar A pluralidade E essa é a grande Riqueza da vida A natureza E nós somos Parte dela Como bem lembrou O Almir Então Dentro disso As religiões Convivem Até hoje Com um paradoxo Muito forte Porque A religião É essa busca De religação Com a origem Espiritual Com Deus Qualquer pessoa Que professe Qualquer crença Religiosa E mesmo As pessoas Que não E dizem Não ter uma Crença religiosa Quando se Procura Definir O que é Deus Os conceitos Que imediatamente Vem A mente São os de paz De amor De bondade De equilíbrio Generosidade Em sim Conceitos Que estão Um pouco longe Da realidade Das próprias Religiões Então É Uma contradição Profunda Que haja Conflitos Religiosos Guerra Religiosa Santo guerreiro Como se usa Muito A guerra É a negação Da Essência Da espiritualidade Que é a paz Então A grande Dificuldade Disso Primeiro É o ser humano Se convencer De que Integra Um Universo Diversificado E que ele Tem que Respeitar E se Harmonizar Com isso As religiões Qualquer religião Ela Ela é Composta De um conjunto De convicções Corpo Doutrinário De uma religião É composto De convicções Nós chegamos Numa Determinada Religião Eu tenho Uma formação Católica Me formei No colégio São Bento Do Rio de Janeiro E fiquei ontem Muito surpreso Agradevelmente Surpreso Ao ver Um monge Beneditino Falando aqui E sustentando Esses princípios Do convívio Com a diversidade Da aceitação Do outro Do diferente E de Enriquecer O conhecimento Da gente Com alguém Que afirma Alguma coisa Que eu Estou convicto De que não é Daquela forma Porque até Convivendo Com uma convicção Contrária Eu ou revejo A minha Ou fortaleço A minha Então de qualquer Forma É Uma circunstância Importante Útil E não pode Gerar Um ato De violência Mas o ser humano Desde os primórdios Da história Tem uma reação Em relação Ao diferente Isso a gente percebe Na história Dos impérios Dos países A formação Das nações Do Vamos dizer assim Do convívio Das etnias Diferentes Sempre foi O comportamento Diante do diferente Sempre foi um comportamento Violento As guerras Raciais Que ainda existem A escravidão A dominação De uma raça Sobre outra Tudo isso É uma agressão À diversidade À multidiversidade À biodiversidade À diversidade Da vida Então Chegamos hoje Numa condição Em que o planeta Convive Com meios De comunicação Uma tecnologia Avançada Que permite Que nós Tenhamos Uma visão Global Do planeta Essa globalização Mas ela tem se dado Pelo avesso Na busca De dominação De imposição De interesses De dominação De mercados Uma visão Mercantil Da globalização De buscar o lucro De buscar A supremacia E não De explorar Essa diversidade No sentido Mais rico Que ela Oferece De nós Conhecermos A variedade Da família Que nós Pertencemos Na união Do vegetal Nós dizemos Assim Que a humanidade É uma só É uma Que vem desse Um Que nos criou E a compreensão Real disso De que nós Somos realmente Todos irmãos Integramos Uma irmandade E que a Diferenciação Das etnias Dos idiomas Das culturas Devem convergir Para um Convívio Harmônico Enriquecedor De troca A percepção Disso Já Vamos dizer Assim É uma Lenta construção Ao longo Desses séculos Todos Que estamos Aqui Nesse planeta E hoje Com a globalização Isso Está favorecido Do ponto de vista Da comunicação Mas nós Estamos vivendo Um paradoxo Em que A tecnologia Mais Sofisticada Ainda convive Com a barbárie E essa convivência Da barbárie Com a tecnologia Ela só Só pode ser superada A meu ver Pela espiritualidade A paz Depende De ética De conhecimento Dos pressupostos Da ética Sendo a ética Essa ciência Do bem viver E a moral Que é a prática Dessa ética A prática Desses fundamentos Dizemos De uma pessoa Que faz O que diz Que é uma pessoa Que tem moral Uma pessoa Que tem Essa prática Da verdade Então Para se chegar Na ética Para que a ética Seja realmente Uma realidade E não Um discurso É preciso A meu ver Que a pessoa Tenha uma Percepção Da espiritualidade A essência Da ética Está na espiritualidade Pessoa que tem A noção De que estamos Aqui Transitoriamente Que existe Um superior Existe um porvir E que estamos Numa transição Ela tem Uma visão Da importância De se praticar O que é Correto E o que é Correto Se baseia Num Um pressuposto Fundamental Que gera Todos os outros Que é esse respeito Ao outro A diversidade Interessante Que Jesus Uma certa ocasião Abordado A respeito Do que ele Veio fazer Com o trabalho Espiritual dele Perguntaram Se ele tinha Vindo revogar A lei de Moisés Que a lei de Moisés Era a estrutura Da religião judaica Então Os sacerdotes Preocupados Com a liderança Religiosa dele E preocupado Também Que ele viesse Abalar os fundamentos Do que eles Pregavam Perguntaram isso E ele disse Que não veio Não veio Revogar Veio dar cumprimento E resumiu Aqueles mandamentos Todos Num mandamento só Que era Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Quer dizer Esse amor ao próximo Tendo como medida O amor que se tem A si próprio É a síntese De tudo Porque quem Quem pratica isso Não rouba Não Não cobiça O que é do outro Honra Pai e mãe Faz tudo aquilo Que está lá Nos 10 mandamentos Então Isso tudo Também pode ser resumido Nesse Respeito A diversidade A gente percebe muito Eu moro em Brasília Sou jornalista lá Há 34 anos Sou jornalista E há 27 Eu trabalho Cobrindo essa área De política Então Já vi Os mais diferentes Governos Entrarem Saírem Os discursos São basicamente Os mesmos Não é Cada governo Que chega Quer dizer Cada Cada Grupo de oposição Que começa a criticar O governo Para vir a ser governo Não é Traz Vamos dizer assim Uma peneira Crítica Pela qual Ele próprio Não passa Tem também Uma frase bíblica Que diz assim Cuidado com o metro Com que medes Porque é por ele Que serás medido Então cada qual Chega com um metro Mais rente Mais rigoroso E não passa E não passa por ele Porque existe Falta Aí Faltam algumas coisas Primeiro Esse respeito Ao postulado ético Essa compreensão Da diversidade Do respeito A diversidade Esse respeito A diversidade Permite Que haja Colaboração Que haja Realmente Uma soma Essas energias Que se colocam A serviço Do bem comum Que é Pelo menos Na origem O sentido Da política Isso não ocorre Isso não se materializa Exatamente porque Falta A meu ver Essa visão Da espiritualidade Do sentido Da espiritualidade O sentido Do servir A natureza Ela É sábia E ela nos mostra Muitas coisas Que nós Não percebemos Pelo Pelo distanciamento Que temos dela A natureza Ela É um Como nós Vemos Na união Do vegetal Que é uma religião Que extrai Da natureza O seu sacramento Que é Esse chá Oásca Utilizado Nos rituais A natureza Ela Prove Tudo a nós Nos serve E então Ela não precisa De nós Para existir Nós precisamos Dela Sem O reino Vegetal O reino Mineral Nós não Sobrevivemos Mas o reino Vegetal E o reino Mineral Sobrevivem Sem nós Então o que nós Percebemos É que o superior Serve Não é servido Então nós somos Servidos Pelo superior Que é essa natureza E não temos Esse reconhecimento E temos uma atitude Predatória Com ela E essa mesma atitude Predatória Que temos com ela Temos conosco Uns com os outros Porque não temos Esse sentido Da espiritualidade E essa visão De Respeito A diversidade E Essa visão De espiritualidade Da existência De um porvir E que isso aqui É um trânsito Uma caminhada Em busca De algo maior Bom Eu Eu compreendo Também Que Eventos Como este Aqui Que Trazem essa Possibilidade De reflexão Eles São extremamente Úteis O importante Nisso aqui É que nós Ainda somos Minoria Eu ontem Vi aqui Também já foi Ressaltado Pelo Almi Essa Atitude De dois personagens Da hierarquia Da igreja católica E a igreja católica No nosso país Ainda é Vamos dizer assim A grande potência Religiosa É Uma atitude Muito bonita De Que eu considero Até uma atitude De humildade De reconhecimento De uma realidade Diversificada Que foi negada Muitos anos Muitos séculos Pela instituição Igreja católica De aceitar Admitir E dialogar Com os que lhe são Diferentes São diversos Mas que tem um objetivo comum Que é Essa paz Cada um de nós Cada uma das instituições religiosas E outras organizações Não religiosas Mas também Voltadas Para a busca De um mundo alternativo Que estão reunidas aqui Cada um de nós Tem Alguma coisa A dizer Um para o outro Com certeza E dizer a todos Então A atitude Que eu percebi É uma atitude Que me dá Uma esperança De que é possível Reverter esse quadro Eu acredito Que o mundo Vive uma fase De crise aguda Um colapso Vamos dizer assim Dos sistemas De governo Dos sistemas De convívio E esse colapso Ele É desconfortável Ele Ele nos Traz medo De várias coisas Mas ele Ele é útil É interessante assim Que no Ideograma chinês O ideograma Que representa A palavra crise Representa também A palavra solução E a palavra oportunidade São coisas Que realmente São vizinhas Que são Uma gera a outra Nós vivemos Para nós transformarmos O mundo Nós precisamos De crise Para poder encontrar A solução A crise Nos desacomoda E nos obriga A buscar Uma forma De vida Mais compatível Com a realidade Da vida Existe A acomodação Que dá Uma aparência De estabilidade Mas como é possível Imaginar Que a paz Seja isso A estabilidade Eu Um dia desse Eu vi Uma Uma síntese Do que é O sistema Econômico Que vigora Na humanidade E diz mais ou menos Assim Metade Do mundo Passa fome A outra Metade Faz regime Então É o desequilíbrio Mesmo Uma parte Não tem nada E a outra Parte Se dá ao luxo Até de Fazer regime Então A paz Não se constrói Em cima Da injustiça A paz Só se constrói Dentro de um sistema Em que a justiça Prevaleça A justiça E a paz São Coisas Indissociáveis Não há justiça Sem que haja paz Não há paz Sem que haja justiça Então Essa Essa busca De paz Ela envolve Um trabalho Individual Porque É impossível A gente querer Cobrar Uma paz No mundo Sem que a gente Construa essa paz Dentro da gente Então é importante Vejo eu Que cada pessoa Cada um de nós Busque encontrar Se encontrar Com esses valores Da espiritualidade Da ética E Buscar também Se aproximar De quem esteja Fazendo um movimento Parecido Porque é da soma Dessas pessoas Que estão nessa busca Do encontro Dessas pessoas Que nós podemos Ter alguma chance De transformar Cada um de nós Tem uma Vibração energética Quando a gente Se aproxima Se une A outra pessoa Que está vibrando Da mesma forma Aquilo começa A irradiar em volta Uma energia Diferente E essa energia Transformadora Precisa chegar A humanidade E isso Só Começará a ocorrer Quando as pessoas Que buscam Esse caminho Que identificaram Essa necessidade Que perceberam Essa realidade Estiverem mais próximas Daí a importância Que eu vejo De um evento Como este Que outros Dessa natureza Ocorram São essas as palavras Muito grato Agradeçamos O senhor Rui Fabiano Pelas suas palavras E é interessante Algumas questões Que ele Coloca Talvez possa Animar As perguntas E os debates Depois As religiões Têm a função De orientar De guiar O ser humano Na busca De uma realização Espiritual O que nos leva Então religiosos A ter essa dificuldade Em seguir A orientação religiosa Ele toca Em dois pontos Importantes Que é A questão Da coerência Coerência Entre aquilo Que é abraçado Como fé Como princípio De vida E a efetivação Na prática Desses princípios O esforço Pela coerência E outro ponto Que ele ressaltou Também muito interessante A nosso ver É a questão Da espiritualidade Nem sempre Nós indivíduos Estamos Essencialmente Motivados Nas nossas religiões Pelo espiritual Muitas vezes Estamos mais Com a nossa atenção Focalizada Na materialidade Talvez Essa seja Uma questão Que Traga dificuldades Maiores Para que a gente Consiga efetivamente Viver Os exemplos Os grandes exemplos Que as nossas religiões Nos dão Agora na sequência Nós passaremos A palavra Para o senhor Virgílio Vassalo Que é O presidente Da organização Cigana Do Nordeste Que tem sede Em Pernambuco Representando A tradição Cigana Então a palavra O senhor Virgílio Obrigado Tudo Tudo está escrito No universo Os homens Nada inventam Somente Descobrem E muitas vezes Suas descobertas Nos levam A problemas Sérios Constroem máquinas Ignoram Que são máquinas Que regulam Sozinhas Suos próprios Mecanismos Podem possuir Dons Como por exemplo O poder De apazigar A dor Ou um certo Tipo de Mediunidade Mas os homens Esquecem disso E quando chegam A encontrar Alguém Que encontrou Essas leis Escritas No movimento Da vida O chamam De feiticeiro O chamam De bruxo O chamam De diabo O povo Cigano É um povo Místico Sua cultura Dissociada Da espiritualidade Se torna Incompleta Foram eles Que divulgaram A arte Dos tarôs Do tarô Foram eles Que trouxeram Muita coisa Para o mundo Ocidental O portugano Provenente Da Índia É Queria Logo Dar uma paradinha Sobre esse ponto A espiritualidade Então Nós temos Uma religião Que Digamos assim Ditada Do país Em que moramos Por motivos De sobrevivência E tem outra religião Que é a nossa Religião interna É o conhecimento Das leis Secretas Da natureza Não somos Os únicos Nós sabemos Como funciona A natureza Sabemos como funciona O cosmos As estrelas Sabemos como usar As ervas As plantas Mas isso A nossa sociedade Dominante Não gostou Desde o seu Aparecimento O nosso povo Sempre foi Excluído Isso é uma palavra Então Então nós estamos Falando dessa espiritualidade Desse conhecimento Das leis Da natureza Que podemos Chamar de magia Mas atenção Esse Não deve ser Confundido Com Charlatanismo Ou não sei o que Ou Alguma coisa assim Nós estamos falando De conhecimento Aquelas pessoas Que nascem Num grupo ciganos Que são destinadas A esse tipo de coisa Elas são super treinadas Existem tradições Increíveis Tem gente Que cura Com as mãos Nunca precisou De farmácia Desde que Eu lembro De criança Qualquer pequeno problema Era um chá Era um Uma raiz Amassada Com alguma coisa Era Enfim A gente se curava Com Com o barro Com a terra Com a natureza Desde o aparecimento Desse povo Aqui no Brasil A primeira Notícia Chega 1578 Nós temos Uma notícia De um Um grupo Liderado Por um tal João Torres Proveniente Do Portugal Logicamente Expulso De lá Isso por quê? Porque A gente é diferente Eles eram diferentes Vestiam diferente Falavam diferente Tinha um outro tipo De filosofia Ou de espiritualidade E isso Não Digamos assim Não satisfazia Os interesses Da sociedade Dominante E se vocês Pensam Em 1500 Anos De Perseguições De Exclusões Aqui no estado De Paraíba Temos Uma cidade Chamada Sousa Eu gostaria Que vocês Alguém que Passasse por aí Dessem Uma Olhada Para ver O que Que fizeram Da nossa cultura Dizem que Somos ladrões Mas Na realidade Roubaram Tudo da gente Até A nossa vida Nossa memória Se fala De holocausto Judeu Continuamente Mas Com tudo Respeito E com toda Razão Mas Nunca se fala Que junto A 6 milhões De judeus Tiveram 900 mil Ciganos Também mortos Nesses campos De concentração Por que Não falam Disso Nós não queremos Nós Deus Nos deu A faculdade De esquecer O passado Somos um povo Altamente alegre Somos um povo Altamente junto Mas não se fala Disso Isso se chama Exclusão E sem contar Outras Temos em Pernambuco Quatro Cinco comunidades Todas as vezes Que nós mandamos Um projeto Para uma empresa Ou na prefeitura Ou não respondem Ou nos respondem Mas por que Existem ciganos Por aqui Dentro Do nosso povo Existem diferenças Diversidade Imensas Tem ciganos Que não se entendem Com outros Por que A língua Foi Foi cancelada Foi esquecida Foi banida A nossa língua Original E Cada um Teve que se Adaptar Ao país Em que Vivia Então Temos Ciganos Um pouquinho Mais evoluídos Socialmente Ricos Temos outros Pobres Então Essa diversidade Entre nós É muito 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 grande E voltando Voltando A natureza Como estavam falando Os meus colegas Aqui De mesa É importante Salientar Que o objetivo Da natureza Não é Fazer as coisas Todas iguais Ou quase O objetivo Da natureza É a diversidade Se vocês Vêem Uma paisagem Com vários Tipos Isso Se Isso Tem a ver Também Com os reinos Da natureza Vocês veem Quanto tipo De Pedras Nós temos Quanto tipo De plantas É assim Animais É justamente Homens Então O objetivo Da natureza É a diversidade É isso Que nós Precisamos Entender Muito bem Olhando a natureza Nós podemos Olhar Um pouquinho Para dentro De nós Em relação Ao nosso povo Posso dizer Que Seguramente Esse fato De não Ser iguais De não ter De ter Uma cultura Diferente Provocou Esse ódio Esse Inventaram Tanta coisa Disseram Tanta coisa Mas enfim As coisas No mundo Não estão Dando Dando Muito Certo Por quanto A gente Se ilude Nós não Queremos Com tudo Respeito Os Shopping Da vida Nós queremos Continuar A viver A contato Direito Com a natureza Porque isso Nunca vai acabar Isso não é uma moda Isso é a vida E nós fazemos Parte Disso Então Enquanto tiver Essas Divisões Ah, mas Esse cara É de fora Estrangeiro É como dizer O cara É um marciano Estrangeiro Então Muda só Um pouquinho A língua Muda Algum jeito De ser Ou de comer Ou de Mas no final Estamos aqui Todo mundo Para o mesmo Estamos no mesmo Camino Estamos aqui Cada um Passando Para aquilo Que precisamos Passar A nossa É uma história Muito triste Muito triste Mas como disse Deus nos deu A faculdade De esquecer O passado Essa alegria Que através Da nossa música A gente expressa E continuamos Assim Só que Não foi dado Hoje em dia Ainda Um reconhecimento Em relação A esse povo Existe Um pequeno Uma frase Alguma coisa Escrito Em relação A minoria Étnica O governo Brasileiro Reconhece O povo Zicano Como minoria Mas no final Isso só Passa De um Uma Alguma coisa Escrito Em uma lei Quando a gente Tenta fazer Alguma coisa A gente Se defronta A gente Se bate Contra um muro De Digamos assim Ninguém quer saber nada Esse povo Já foi Já Mas eu gostaria De lembrar Muita coisa Os ziganos Trouxeram Um tipo de música Muito bonita Trouxeram Os violões Os instrumentos De corda Do oriente Os ziganos Trouxeram Um circo Veja se Hoje Se fala De circo Zigano Não se fala Nada Alguém de você Lembra Circo Orlando Orfei Ou Nomes assim Eram todos Circo Ziganos Só que não Podiam dizer Que eram Circano Porque isso Não batia bem Então deviam Colocar o nome O nome deles Então vamos voltar Ao assunto Da diversidade Olha aqui Quanta gente Cada um Diferente do outro Mas seguramente Todo mundo Firme Todo mundo Em comum Todo mundo De acordo Com Com esse mistério Que é essa vida Com esse Com esse Camino Que nós Precisamos Trilhar Às vezes Nós mesmos Não entendemos Para onde Estamos indo Aí eu pergunto Para onde Estamos indo Desse jeito Vocês veem Quanta coisa A gente ficou Indiferente A tudo Aceitamos Tudo Está tudo Certo Em vez De nós Está Então Essa mudança Tem que vir Do fundo Do coração Do homem E aqui Na nova consciência Nós estamos conseguindo Todos nós estamos conseguindo Alguma coisa É que Que tenha Tantas novas consciências Ainda na vida Não só aqui Em Campina Grande Mas no mundo inteiro Encerro Muito obrigado A todos Um grande abraço É que Santa Sara Ilumine os Vossos caminhos Obrigado Bom O senhor Virgílio Ressaltou uma coisa interessante Quando se fala em diversidade Normalmente O que nos vem à mente Em respeito a diversidade São as questões De Desrespeito Por ações As agressões O deboche E etc Mas existe também Uma forma De desrespeito A diversidade Que é pela omissão Que é a desqualificação total É não reconhecer A existência E há quem diga Que essa forma De Discriminação Talvez seja até pior Do que Uma ação Desqualificadora Porque ela Não tem chance De você Contrapor-se Porque você não existe Você não é reconhecido Da sua existência Então é uma questão Que talvez Possa animar Os nossos debates Aqui Agora terminamos A nossa exposição E vocês estão Com a palavra Agora Quem quiser Fazer perguntas Peço a gentileza De se dirigir Ali ao microfone E gostaria E gostaria também Que as perguntas Fossem objetivas Que Que fossem perguntas Realmente E que a pessoa Que fizer a pergunta Por gentileza Indique Dos palestrantes Aqui Qualquer pessoa Que vocês queiram Para respondê-las Que vocês queiram Obrigado. Não tem um microfone ali? Bom dia. É o seguinte, sobre o referendo que o Sheik citou aí, o que foi, não sei assim, o resultado, isso foi muito mal apontuzido. Houve uma propaganda eleitoral em todas as partes, de fontes diversas, confundindo a cabeça do brasileiro, inclusive de pessoas esclarecidas. E o resultado foi esse. Aí eu queria saber como seria uma forma de a gente se situar diante das informações que a gente tem aqui. Entendeu? Porque política e religião são extremos. Fica difícil. E até os religiosos, eles não orientam as pessoas como votarem. A gente sente essa limitação. Aí eu fui vítima disso, eu senti muito, porque eu convivia com pessoas esclarecidas que tinham dificuldade. E eu não podia falar, nem podia receber orientação. E no final das contas, deu, nunca deu. Obrigada. Faço a palavra, então, para o senhor Almir, que responderá. Esse foi um dos momentos mais importantes da nossa história, foi esse referendo. Ele só será compreendido um pouco tempo depois. É natural que, no mundo de diversidade, haja a falta de compreensão em alguns pontos de vista. Mas é natural. Mas foi um avanço muito grande, porque 33 milhões de pessoas, 33,330 pessoas, que é um número eucrístico, votaram com consciência que não queria armas. O próprio defensor da outra possibilidade, o deputado Fleury Filho, disse, o povo brasileiro votou pela insegurança do país, votou por esse estado político corrupto, então colocou, mas o povo brasileiro não quer se armar para produzir morte. E é uma verdade, é uma verdade. A maioria das pessoas que votaram pela arma, continuar a arma, não vai comprar a arma. E é um resultado. Isso vai continuar. Só que quando a gente fala em desarmamento, não se refere apenas àquele momento, que foi um momento importante do referendo, uma consulta, mas o desarmamento precisa ser, desarmamento principalmente espiritual, as pessoas se desarmarem, e todos os outros tipos de desarmamento, armas nucleares. Só para ter uma ideia, o Capra, no ponto de mutação, ele fala a respeito do lixo atômico. Uma dose invisível de plutônio causa câncer no ser. 500 gramas de plutônio, esse lixo, bem distribuído, ele causaria câncer em todo o planeta, em todos os seres do planeta. E nós estamos produzindo, nas nossas usinas nucleares, comerciais, em torno de 250 a 300 quilos de plutônio todos os anos. Está acumulado aí no planeta. Então precisamos desarmar isso. Só que nós não temos possibilidade de desarmar essa possibilidade, porque o plutônio, para ele desaparecer, segundo a própria pesquisa, 500 mil anos. Então o planeta, o maior problema do planeta hoje é de se desarmar do lixo bélico. Então o desarmamento é uma coisa profunda, é o desarmamento do ser humano, desarmamento dessa possibilidade que a gente tem de acabar com o nosso planeta, sete vezes. A gente é tão enfático na violência, que em vez de ter a possibilidade de acabar o nosso planeta uma vez, nós temos armas bélicas de todos os tipos para acabar sete vezes. Então é esse tipo de desarmamento. O referendo foi um passo importante, porque houve uma consulta e as pessoas têm que ser respeitadas nas suas opiniões, nas suas diferenças, mas continua, muitos seres, continuam trabalhando o desarmamento em todos os níveis, e ele não iniciou com o governo e nunca será dado continuidade apenas pelos governos. Muitas instituições, CNBB, os evangélicos espírita, as organizações, pessoas que não têm religião, mas estão engajadas em todo tipo de desarmamento, vai continuar. Isso foi um grande avanço para a gente. Eu acho que, apesar de ter confundido com política, mas lá na frente a gente vai ter o resultado, os efeitos. Próxima pergunta, mas antes eu só queria fazer uma observação rápida, em termos internacionais, a pressão internacional hoje não é em cima dos mais armados, isso é uma contradição muito interessante. Os países mais armados do planeta não têm qualquer pressão para se desarmarem. A pressão é só sobre os desarmados, para que não se armem. Seria correto, mas onde é que está a coerência? Passa a palavra, então, para a senhora. Senhoras e senhores da mesa, senhores do plenário, o nome é de Milsson Lacerda, venho lá do sertão. Mais uma vez, queria ficar em silêncio, mas as palestras que foram proferidas fizeram-me levantar da cadeira e vir aqui à tribuna e todos os palestrantes merecem ser interrogados. Vou dirigir-me ao doutor Rui lá de Brasília e perguntar esta palavra paz nunca houve no mundo e atualmente está em pior situação. Pergunto eu por que o Irã, que é um país pequeno, não pode ter arma nuclear quando o dono do mundo produz armas nucleares. Um pequeno país do Oriente Médio não pode se armar, mas o dono do mundo faz tudo o que puder para ter mais armas. Há uma ditadura do dono do mundo no mundo. Então, como é que pode haver paz? E estou falando isso porque nós estamos agora enfrentando uma nova guerra, porque na média idade houve a guerra das cruzadas, as guerras religiosas. Nós agora temos uma guerra das águas. A região amazônica que até hoje pertence ao Brasil a qualquer momento ela pode ser tomada e o dono do mundo está com os olhos voltados para a região amazônica. A base espacial de Alcântara, no Maranhão, é a janela que vai facilitar pelos acordos internacionais a invasão da nossa grande região amazônica e não é nada difícil nós vermos nas mídias eletrônicas e nas manchetes dos jornais se amanhã a Amazônia não pertence ao Brasil. Outra questão é este problema que está havendo no Oriente Médio de uma situação explosiva. Então como é que nós podemos ter paz quando o mundo é manobrado pelos que não a têm? Quando a própria economia dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos quando a ONU que antes eu conhecia como a Organização das Nações Unidas e hoje a vejo como a desorganização das Nações Unidas nos seus blocos e que como fazem as divisões e mais ainda fazendo com que o mundo se transforme em blocos nucleares para que nós tenhamos não a paz mas se a guerra desejaria que a paz houvesse no mundo infelizmente os meus olhos parecem que não notam esta grande perspectiva de nós termos a paz mundial. Obrigado senhor. Obrigado. 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 Obrigado.